Olá pessoal, hoje infelizmente a Dani não quis aparecer no vídeo E eu não sei o que eu faço Que eu não quis aparecer o que? E aí Dani, como é que tá as coisas? Bem, gente, estou indo pra igreja agora com esse vestido Olha, porque você não tá, o pessoal tá perguntando porque você não tá gravando mais vídeo Porque a gente não tem tempo Gente, eu vou explicar Por que a gente não tá tendo tempo? Porque é assim Segundo, que é amanhã, eu vou ter que ir pra escola de manhã Chega, eu colocar comida, brinco e vou dormir Por isso que eu não tenho tempo Aí de noite eu tenho que ir pra igreja Quando chega eu tenho que ir dormir cedo porque eu sou de manhã na escola Aí no outro dia faz a mesma coisa Ah, e por isso que tá meio sem tempo, né? E sábado e domingo Sábado Eu às vezes Às vezes, né gente? Eu não tenho tempo porque eu tô brincando Às vezes Vai pra casa da vovó Eu vou pra casa da minha avó Vai no shopping Aí domingo Aham, vou no shopping Aí domingo, gente Tem igreja de manhã Que é a escola dominical, né? Aham, a escola dominical Aí eu tenho que dormir depois Aí eu acordo e tenho que ir pra igreja, gente É uma correria, né? Mas nós vamos fazer vídeo novo Fala aí pro pessoal Sim Continue se inscrevendo aí, pessoal, né? A gente vai ter ideias novas e gravar vídeos novos E você deixa aí alguma ideia nos comentários, né? Se puder Sim, gente É que o YouTube tá tirando os comentários É, gente Infelizmente Não sei porquê E gente, dá bastante like quando eu postar vários vídeos É verdade Valeu, pessoal Tchau Tchau Tchau